Olá pessoal, estou aqui hoje para falar das colas. A gente já não tem mais encontrado no mercado a cola da Tokkri, que era especial para a Scrapbook. Então, na verdade, para os projetos de Scrap, para não identificar as fotos, a gente recomenda a cola da Repeteco, que é a Acid Free. E para os seus projetos, com papéis em geral, a cola para artesanato da Tokkri. Nós testamos aqui e a cola é excelente. Tem tudo ficado muito bom, a gente tem produzido muitas coisas com ela. Essas duas colas vocês encontram lá na nossa loja. E o preço está super legal. Então, dá uma passadinha por lá. Tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima.